A Organização Mundial da Saúde disponibilizou testes rápidos e máquinas de fumigação ao Ministério da Saúde para combater o dengue no país. O representante da Organização Mundial da Saúde, Arvin Mathur, entregou esta terça-feira os equipamentos para dengue, bem como testes rápidos e máquinas de fumigação, a diretora-geral da Prestação e Serviço do Ministério da Saúde, Orete Vegas. Orete Vegas agradeceu à OMS pelo apoio para facilitar o Ministério da Saúde na prevenção do dengue no país. Hoje recebemos mais de 40 mil testes rápidos e 10 máquinas de fumigação. A OMS ajudou-nos muito, não apenas os equipamentos para dengue, mas também os de Covid-19, entre outros. Prometemos responsabilizar na utilização para prevenir o dengue em Timor-Leste. Já o Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde, SAMES, informou que os equipamentos de prevenção e medicamentos químicos de dengue são suficientes no armazém do SAMES. Recorde-se que o Ministério da Saúde resiste, neste momento, 4.814 casos de dengue e 54 pessoas perderam a vida. Ernestina Gui e Domingos de Deus, na reportagem. Neste momento, o Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Medicamentos de Saúde,